E aí galera, vamos trabalhar hoje com uma das inteligências emocionais de Howard Gardner, a inteligência visual espacial? Vem comigo! Nessa segunda parte da inteligência visual espacial, vamos ver a ilusão de ótica, pois nós temos uma visão periférica de aproximadamente 180 graus e nós temos uma visão central. Nós vamos aprender hoje que algumas vezes essas duas visões podem se confundir. Vamos ver alguns exemplos? Vem comigo! Olha só como linhas transversais podem prejudicar nossa visão. Olhando para essa figura, percebe-se que esse círculo não é perfeito. Mas se nós fizermos uma pequena modificação e puxarmos aquele círculo vermelho aqui para o centro, veremos que é um círculo perfeito. Agora observem essa imagem. Vejam, temos uma porta aqui embaixo, uma porta mais lá em cima. Mas como esse desenho está em perspectiva, nos dá uma sensação que esta porta de baixo é menor que aquela porta lá de cima. Isso acontece por esse desenho estar em perspectiva. Mas se nós fizermos isso aqui, veremos que as duas portas são retângulos do mesmo tamanho. Você quer fazer parte de um experimento agora comigo? Pois bem, então observe esta cena por 5 segundos. Mas observe muito bem. Deu. E agora 5 segundos para observar esta cena. E aí, quantas diferenças teve de uma cena para a outra? Você contou uma, duas, três? Vamos ver então? Vamos observar então as duas figuras? Vejam, que mudou a cor no chapéu do menino, a cor da varinha da menina e a cor da minha camiseta. Veja bem. Na situação, eu pedi para observar a cena e não o desenho ou a figura. Então a minha camiseta conta também. Foram três modificações. E para falar a verdade, desde o início desse vídeo, eu troquei quatro vezes de camiseta. Justamente esse é o foco que fica alterado. Muitas vezes, em questões de concurso, questões do Enem, o foco fica desviado. E nós deixamos de perceber informações importantes. Vamos então resolver essa primeira questão. Um jovem lança uma bola de borracha para observar sua trajetória e a altura H em metros atingida ao longo de um certo tempo T em segundos. Nesse intervalo, a bola quica no chão algumas vezes, perdendo altura progressivamente. Parte de sua trajetória está descrita na figura a seguir. Ali está o gráfico. Em suas observações, quantas vezes o jovem pôde constatar que a bola atingiu a marca de 35 metros? Ora, 35 metros está exatamente entre 40 e 30. Vamos traçar uma reta? Muitas vezes a pessoa pensa que essa bola atingiu somente duas vezes. Mas se vocês forem ver, ela atingiu uma durante a subida, outra durante a descida, mais uma na subida, mais uma na descida. Pois bem, atingiu quatro vezes a altura de 35 metros. Vejam, uma questão legal que depende mais da atenção do aluno. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima!